Música Vem fazer os melhores jogos offline Começando com o primeiro, Insomnia Nesse jogo você é um personagem que acorda de um sono profundo e não sabe onde está O seu objetivo é escapar desse lugar que ninguém sabe aonde você está E se salvar dos monstros e dos jump scares que vão estar neste jogo Hacking Slash Que eu nomeei como God of War Ele é parecido bastante com o God of War até Só que o cara não segura duas lâminas Mas tem o mesmo estilo Você pode quebrar objetos para pegar ouro Tem várias habilidades, você pode transformar num lobo É bastante interessante essas habilidades Pena que o jogo ainda está em uma alfa Então vamos para o próximo aqui Carros rebaixados Esse jogo também que está em desenvolvimento Mostra vários carros Que você pode tuná-los é claro Aí vocês podem escolher carros, motos e pilotá-los Enquanto está em desenvolvimento o mapa não está muito fixo Tradução, você pode cair no limbo do mapa Mas como vocês podem ver o jogo está muito suave até Eu espero que futuramente ele fique até mais melhor Indo para o próximo Revolution of Road Esse é o jogo para quem gosta de jogo de simulação com carros mesmo avançado Já que o jogo possui uma física de carro mesmo Quando você vai passando pelo chão pesado Você consegue perceber que o carro vai descendo Quando você tenta passar pela água É difícil de passar pela água O objetivo no jogo é você atravessar a estrada Sem você capotar o carro Que isso é um objetivo bem complicado Indo para o próximo Soul Knight Neste jogo você controla um cavaleiro com uma arma Que você tem que matar outros inimigos É bastante divertido o jogo E é bastante básico até Já que pode rodar eu acho que em qualquer celular Pois a qualidade dele é bem simples Você vai juntando moedinhas ali Que vai liberando mais coisas novas Ah, e é claro Você tem um parceiro que te ajuda também Neste jogo Que é um pouquinho difícil até Indo para o próximo Flick Champions Tudo que você tem que fazer Com esse personagem É ir deslizando e desviando Dos obstáculos Isso mesmo Você vai deslizando na tela para cima E pegando essas coisas Que são orbs Sem bater nas rochas Então você tem que fazer Flicks Quanto mais rápido possível Se você fazer Rápido demais Você morre Mouse Simulator O que eu posso explicar sobre esse jogo É um simulador de rato Simplesmente assim Você tem que comer Trazer comida para a toca Explorar o ambiente Caçar E evitar presas Que podem te matar Nesse jogo Pena que o jogo não é online Isso é legal Indo para o próximo Overtrake Nesse jogo Você tem que correr rápido E veloz Para ir aumentando Sua pontuação E conseguir Nitro Nesse jogo Vai te desafiar Quanto rápido Você pode correr Indo para o próximo Para os fãs de portal Temos Fractal Space Nesse jogo Você tem que resolver Vários puzzles Onde uma locutora Robótica Vai ficar tentando Todo o momento Te matar Igualmente a Glados Só que nesse caso Você não tem uma Portal Gun E você vai ter que ir Colocando cubos no lugar Para ficar abrindo portas E resolvendo objetivos Isso vai saciar A vontade De você Que sempre quis Ter um jogo Similar a Portal Para o Android Indo para o próximo Tem Trail Nesse jogo Você vai ter que ir Correndo Coletando recursos Cortando madeira Para ir sobrevivendo Com seu personagem E fazendo trocas De itens Por exemplo Trocar frutas Por um item Que você precisa Para avançar no jogo Esse jogo É bastante divertido E é bom Para fãs De jogos De sobrevivência Que não querem Muita exigência Indo para o próximo Five Nights Até Horror Island Nesse jogo É tipo Five Nights The Freddy Onde você pode Observar as câmeras Só que em vez Agora você é um maluco Onde vai ter que enfrentar E proteger Sua casa De um zumbi Gigante Que vai tentar Te matar A qualquer custo Você tem uma arma Munição E comida Você vai ter que ir Sobrevivendo Até as 6 da manhã Simplesmente assim Vá atirando no inimigo Até sobreviver A 6 da manhã Ou observe as câmeras Indo para o próximo Nova Legacy Esse jogo De tiro FPS Que é bastante leve Aliás Esse jogo Vai provar Bastante diversão Para fãs De jogos De tiro Mesmo Já que Esse jogo É bem mais leve Do que os outros Nova Legacy E ele possui Upgrades Básicos Que você pode conseguir Também na marra Ou comprar É bastante divertido Esse jogo Então galera Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Não se esqueçam De se inscrever No canal Obrigado Por terem assistido Falou Tá bom E assim ficou pronto.